A vida é fruto de decisões cotidianas, justamente por isso a ideia do plantio passa a revelar muito sobre a arte de viver. Existem pessoas que plantam dificuldades, que semeiam encrenca, que cultivam desavenças e adubam inimigos em produtividade. Outras, como o prefeito de Goiânia e Rogério Cruz decidem plantar árvores. A colheita será fértil em todos os sentidos. No plano imediato, a iniciativa de bater um recorde de plantio em poucos minutos colocou nossa capital no epicentro de um foco positivo de boas repercussões no país e no mundo. Com inteligência e marketing adequado, o prefeito se firma como um político que se importa com os propósitos ecológicos mundiais. Olho no olho, foi um belo gol, mas a necessidade é de dar sequência no jogo. Ele não pode parar nos minutos iniciais do primeiro tempo. Que o projeto continue.